Você tá ligado que nós só andamos montados Os parceiro tá do lado, as pedigrees já tá no carro De foguete sigo queimando o asfalto Com o jacaré estampado, os bicos ficam pousados Não entende como veio o meu sucesso Quer medir o meu progresso, mas nunca entende nada Ele sabe que a mente é criminosa e por isso é talentosa Deixando elas molhadas Ela fala que adora tá comigo, gosta de correr perigo E de esfilar na quebrada Você sabe o gololô é garantido, então bota o melhor vestido E já anima a revoada Então vamos, então vamos, então vamos jogando na cara Daqueles que desacreditou, deu risada de mim Hoje me vê mó malar Sigo forte, sempre em frente, com a mesma postura na minha caminhada Sem querer o que é de ninguém O destino é o topo, eu tô metendo marcha E hoje tem uma clandestina lá na goma Dependido na patroa e nem fica me procurando Meia noite a festa só tá começando O louco agora tá voando, é eu que tô patrocinando Pode ver que é tudo na minha conta Suas amigos, pai que banco, hoje ninguém passa sufoco É proibir de chegar e ficar de roupa, quero ver elas bem louco O melzinho já tá no boto Hoje nós foga, é porque corremos atrás Não veio nada do governo e nem de herança dos meus pais Sou eu mesmo que tô fazendo castelo E não vou parar por aqui porque eu sempre quero mais Não tenho satisfação da minha conduta Pra nenhum filho da puta que quer vir me questionar Me acostumada, vi pobre vencer na vida Sem precisar ir pro crime pra roubar ou traficar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Jogando na cara Daqueles que desacreditou Deu risada de mim, hoje me vê mó mala Sigo forte, sempre em frente Com a mesma postura na minha caminhada Sem querer o que é de ninguém O destino é o topo, eu tô metendo marcha Hoje tá fácil tu falar que me adora Quando vê o doze mole, eu montado só no ouro Mas não era assim quando eu tava de a pé Vendendo bala no farol pra poder ganhar o troco Agora a volta cheia de fogo no rabo Quer encosta do meu lado se fazendo despertar Pau no seu cor, aprende uma lição com a vida Hoje cê cospe pra cima e amanhã cai na sua testa Cê tá ligado que com nós é sem massagem Só os mandrakes de verdade faz o corre no sigilo Sempre calmo, muito frio, calculi-se Então só arrasta pra cima se quer aprender comigo Então vamo, então vamo, então vamo Jogando na cara daqueles que desacreditou Deu risada de mim, hoje me vê mó mala Sigo forte, sempre em frente Com a mesma postura na minha caminhada Sem querer o que é de ninguém O destino é o topo, eu tô metendo marcha Então vamo, então vamo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Então vamo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto